Essa semana tem acontecido aqui nos Estados Unidos, confesso pra vocês que eu tô muito decepcionado, muito triste, com a atitude, com as palavras oferidas pelo presidente do Brasil, o senhor Jair Bolsonaro, e seu filho, problemático né, o Eduardo Bolsonaro, vieram aqui nos Estados Unidos rapaz, falaram um monte de merda, entendeu? Esse cara é idiota rapaz, infelizmente eu tô triste, tô triste e decepcionado, vieram aqui rapaz, vieram te fazer, sabe, fazer a política deles, conversar, tratar de negócio, de coisas, entendeu? Coisa deles, o cara falou um monte de merda, o cara desmereceu o povo brasileiro aqui rapaz, o filho falou um monte de merda, falou um monte de merda, falou que o povo brasileiro aqui, que fica ilegal, é uma vergonha para o Brasil, cara, cara idiota rapaz, cara idiota, como é o cara falou um negócio desse rapaz, com coisa que é só o brasileiro que fica morando ilegal aqui nos Estados Unidos, tá cheio de mexicano aqui rapaz, que entra pela fronteira, tá cheio de gente de El Salvador, de Guatemala, de tudo quanto é país do mundo, da China, quer ver da China, tudo ilegal, o cara vem falar isso rapaz, falar que os brasileiros aqui é uma vergonha para o povo brasileiro, pelo amor de Deus, o cara fala uma idiotice dessa rapaz, agora vem um idiota daquele, uma almofadinha daquele, problemático, vem pra cá encher o saco, puxar o saco de Donald Trump, cara, mas idiota rapaz, vem falar um negócio desse, fala que o brasileiro aqui, que fica ilegal, é uma vergonha para o Brasil, que ele tem vergonha, vergonha o que? Quem tem que ter vergonha na cara é ele rapaz, que tá aí sendo investigado, acusado de apoiar a milícia, crime organizado do Rio de Janeiro, ele tem que ter vergonha na cara, cê tá entendendo? O povo brasileiro vem pra cá pra trabalhar rapaz, pra ter uma vida digna, trazem famílias pra cá, vivem família e comunidade aqui, entendeu? Tem as igrejas aqui brasileiras, entendeu? Tem essas comunidades brasileiras aqui, ninguém aqui é vagabundo não rapaz, ninguém aqui é bandido não, bandido é você. Entendeu? Que é político safado, que eu sei que você é safado, entendeu? Todo mundo sabe rapaz, todo mundo tá fazendo aí, conta que não sabe, não sabe o que? E aí me vem o presidente, o pai dele rapaz, o pai dele foi na Fox News, né? Foi dar uma entrevista, chegou lá e falou que... Ah, só que o cara falou, como é que o cara deu, o cara ia ser um jegue rapaz, o que que esse cara... ele piorou, ele foi pior do que o filho dele. Ele falou que a maioria dos imigrantes brasileiros vem pra cá pra prejudicar o americano, olha só a merda que esse cara falou rapaz. Que que brasileiro vem pra cá prejudicar o americano em que rapaz? Idiota, como é o cara idiota, o cara nunca morou aqui, o cara é um tremendo babaca falar um negócio desse. Rapaz, eu trabalho aqui rapaz, eu me dou com um americano, é que o americano tem o maior amor pelo povo brasileiro rapaz, e sou apaixonado pelo Brasil, tá entendendo? Você entendeu? É um tremendo idiota rapaz, tô decepcionado cara, um presidente me falar mal da sua própria nação. Rapaz, o presidente do México cara, os mexicanos atravessam as fronteiras lá ilegalmente. Cara, quando fala mal de um imigrante mexicano, o primeiro a defender o presidente do México. Agora me vê esse idiota falar mal de brasileiro aqui rapaz, vai caçar um bode rapaz, vai te lascar, vai te lascar o filho de uma égua. Rapaz, que falta de respeito rapaz, como é que o cara faz um negócio desse rapaz? Você entendeu? Vai viver na pele rapaz. Você ganha trinta e tantos mil por mês rapaz, se aposentou com trinta e três anos de idade. Você entendeu? Se aposentou com trinta e três anos de idade meu amigo. Agora você quer falar que brasileiro vem pra cá fazer mal ao americano, tu tá maluco rapaz.